Um país se constrói com respeito às leis e trabalho de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. A Justiça do Trabalho.